Crossfit é conhecido por combinar, como o Alan já falou, movimentos de alta intensidade, como levantamento de peso, ginástica e exercícios cardiovasculares. Se você já viu a galera correndo em volta do quarteirão por aí, não são um bando de maluco, são praticantes de crossfit. E os famosos crossfiteiros. Crossfiteiros, exatamente. São a galera que corre aí pelas ruas. Muito bom. Entender esses movimentos é crucial para aproveitar ao máximo os benefícios do treino e evitar lesões. Mas, Alan, para começar, você pode nos explicar a importância de entender os movimentos do crossfit? Cara, o crossfit é um programa de treinamento de alta intensidade, que combina desde o levantamento de peso de forma livre, dinâmica e livre, com algumas técnicas de ginástica associadas a alguns exercícios cardiovasculares, ou seja, os famosos aeróbicos. Por isso que a galera gosta tanto do crossfit. É um exercício muito dinâmico, traz muito aquela característica de um treinamento militar, então isso é muito legal. Então vai te desafiar, vai te trazer uma proposta diferente de tudo aquilo que você já acostumou fazer. Diferente de um futebol, diferente de um vôlei, diferente de um jiu-jitsu, ou de uma própria academia, de uma sala de peso, uma academia de musculação. Então, desde a sua criação, desde lá do início do crossfit, quando se difundiu, infundiu o crossfit até hoje, só vem aumentando as academias, os boxes, como eles chamam, e cada dia mais está trazendo mais paciente para a gente. Mais paciente para a gente. Verdade. E a gente vai explicar para vocês porquê. Então, o levantamento de peso olímpico tem vários nomes, né? A gente não vai ficar falando aqui os nomes, mas são pesos livres, são atividades livres, como halteres ou barra. Então você não está dentro de um aparelho para fazer aquele movimento. Você está de forma muito livre, né? E por isso é um dos motivos pelos quais traz tanto paciente para a gente. Dinástica. Ele faz sempre associado a algum movimento que exige força e coordenação. Ou seja, os treinos de mobilidade. Então, além de fazer força, você tem que manter equilibrado. Tem toda a característica do movimento que você vai fazer, associada à qualidade do movimento, que isso conta ponto lá na frente do campeonato. Exercícios de alta intensidade, os famosos hits. Em algum momento do seu círculo de treino, você vai ter que correr, você vai ter que fazer uns abdominais, você vai ter que fazer algumas flexões, você vai ter que abaixar, levantar, fazer um burpee, alguma coisa assim, tá? Então, sempre é esse tipo de movimento. Associado ao condicionamento, né? Tudo isso traz um benefício enorme para a gente, tá? Você coloca o teu corpo sempre em alta demanda, em alto gasto energético. Então, um treino de uma hora de crossfit gasta muito mais calorias do que se você estivesse na academia. É, você não para, né? Você não para, você não tem descanso. O descanso é ativo. Descanso é ativo. É um exercício de alta intensidade, outro de menor intensidade. Exato. Então, isso a gente chama de HIIT, é um treino de alta intensidade intervalal.